Povo do Alentejo, ouvi-me vós, meu povo, em cujo coração está a minha lei. Ó despojados do mundo, já não existis, a terra vos engoliu. Só resta a voz dos peregrinos e dos poetas. Ó navalhas de malteses, coro de galhões perdidos, em buscadas de ladrões, alurzes, cardos, tebeiras, terra maravilha de fome, caminhos do Alentejo, deixai-me passar em frente, que na torre alta do Beja, Florbella grita o meu nome, sorrindo para os meus olhos, sorrindo para os meus olhos com os seus seios redondos, com nuas rosas cheias. Adeus Catarina, Florbella, Manuel, adeus povo tragado pelas terras, com os mares pelas fronteiras, deixai-me passar em frente. Parabéns? 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 Amém.